Os leões da África Ocidental e Central estão mais intimamente relacionados aos leões asiáticos na Índia do que aqueles encontrados no sul e leste da África. Em média, os machos pesam 190 quilos e as fêmeas 126 quilos. Eles precisam desse peso e poder para caçar presas grandes e defender seu orgulho. Leões jovens têm rosetas e manchas em seus casacos arenosos, mas geralmente desaparecem à medida que amadurecem. Um bando de leões é geralmente composto de fêmeas aparentadas e seus filhotes, mais um macho ou um pequeno grupo de machos que defendem seu rebanho. As leões criam seus filhotes juntas e os filhotes podem mamar em qualquer fêmea com leite. Leões são grandes caçadores e animais bons de briga. Na África, qualquer animal evita um encontro com um felino desses. Mas mesmo sendo uma fera, um leão tem inimigos implacáveis como as hienas. Esse leão atacou uma hiena e judia muito com ela. Muitos estudiosos da vida animal dizem que um leão sente prazer em atacar uma hiena. Outras hienas aparecem e a hiena escapa da morte. Quando o leão mata uma hiena, ele elimina assim um concorrente, pois as hienas vivem e caçam no mesmo ambiente que os leões. Elas se alimentam dos mesmos animais. Essa leoa foi cercada e atacada por esse clã de hienas. Uma única hiena é muito valente e insistente. Mas um clã de hienas é muito forte e pode matar um leão ou uma leoa facilmente. Já essas hienas atacam e roubam a comida desse felino. Hienas são também ótimas caçadoras, mas também são ladras violentas. Roubam principalmente a comida de leopardos. Essa leoa é atacada por esse clã. Pra sobreviver, ela se joga no rio. Hienas são animais fortes e resistentes. Podem ficar horas e horas numa briga. Elas são inimigas dos leões há muitos anos. E aí, você sabia que as hienas eram capazes de brigar de iguais pra iguais com os leões? Se gostou do vídeo, dê um like. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e passa a recomendar ele pra mais pessoas. O canal cresce e mais vídeos serão publicados. Se ainda não é inscrito, é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações do sino pra receber avisos de novos vídeos.